E aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox. Eu só peço pra vocês deixarem o like aí, se inscreverem no canal e bora pro primeiro item. Essa bandana aqui, rapaziada, ela tem 2 mil de estoque, beleza? E pode ser o próximo item aqui desse mapa. E beleza, pessoal, como é que funciona esse mapa aqui? Você acumula pontos aí só ficando dentro do mapa, beleza? E você pode fazer o que você quiser, se mover, andar, pular, fazer o que, você só não pode sair do mapa, né? Beleza? Aí aqui em cima tem um tempo, né, de 25 minutos. Quando esses 25 minutos acabam, você ganha 500 pontos aí, beleza? Você também ganha um ponto, né, por segundo aí e você consegue ver os seus pontos aqui na tabela, beleza? Aqui nos ex-shop, né, você que consegue trocar seus pontos aqui, né, pelos itens, tá? A bandana deve entrar no lugar de um desses itens aqui, né, que já acabaram, beleza? A qualquer momento. Lembrando que pode ser que tenha outro item também aqui, né? Porque ele sempre repõe logo dois de uma vez, beleza? Então eu tô aqui já mandando vocês, né, pegar e já entrar no jogo aqui e formar uns pontinhos aí pra vocês pegarem o item antes de todo mundo, beleza? Então é assim que funciona esse jogo aqui, ele é bem tranquilão, beleza? Ali tem uma área de farm onde você consegue formar os pontos aí bem mais fácil. Então boa sorte e bora pro próximo item. Esse item aqui, rapaziada, ele tem 1.600 de estoque. Esse item aqui, rapaziada, ele tem 4.400 de estoque. Você pega aqui nesse mapa. Beleza, pessoal, assim que você entra aqui no mapa, que ele já mostra mais ou menos, né, o item aqui pra vocês e até fala aqui porque você tem que chegar até o final pra você conquistar o item. Então você clica aqui em play, beleza? Ele fala aqui que as partidas começam a cada 5 minutos, beleza? Em pelo menos 5 minutos. E você precisa pegar o primeiro lugar na corrida aqui pra você ganhar o limited. Essa aqui é a tela, beleza? Então quando for começar aqui, beleza? Vai ser automaticamente o negócio, né? Então tipo, ele começa aí e você tem que ser o primeiro aí pra você pegar, né, um limited. Aqui é handle, fala, né, aleatório, né? Então pode ser que o limited seja escolhido aleatoriamente aí pra você. Beleza? Então é assim que funciona o jogo aí. Então boa sorte aí e bora pro próximo item. Esse item aqui, rapazada, ele tem 1.200 de estoque e você pega aqui nesse mapa. Beleza, pessoal, assim que vocês entrarem aqui dentro do mapa, vocês vão clicar aqui em UGC. Beleza? Vai mostrar os itens aqui limiteds que ainda tem, né, dentro do mapa, né? E pra vocês pegarem a cabeça do Minion aqui, né, vocês precisam chegar aqui, rapazada, até a área de sorvete. Acho que é isso, aquele que é isso, né, área de sorvete aqui. Pra vocês pegarem esse item, vocês precisam liberar essa área aqui, beleza? E como é que funciona aqui esse jogo? Você vai coletando as moedinhas aqui, ó, no chão, beleza? Vai andando aí, você vai coletando as moedinhas, beleza? Ali você compra pet, com pet, né, você consegue pegar mais moedas no chão aqui, beleza? E ali você consegue comprar o seu imã, né, pra você pegar mais longe, né, as moedinhas. Então fica mais fácil aí, beleza? Vocês estão vendo aqui que quando eu vou pegando, vai meio que duplicando aqui, né? Então é mais ou menos assim que funciona. E aí, assim que você tiver uma quantidade legal, você libera o primeiro mapa. Eu lembro que pra liberar o segundo mapa aqui, né, você precisa de 10 mil moedas, né? O segundo, eu acho que é 50 mil moedas. Deixa eu até ver aqui logo pra vir contar pra vocês. Eu já tô no segundo mapa aqui, beleza? O segundo é pra cá, na verdade, né? Ali é Robux. Então vamos vir pra cá, beleza? O segundo é 500 mil moedas aqui, pra vocês liberarem ele, beleza? E aí vocês precisam chegar, né, nesse mapa aqui que ele fala que é o Ice Screen, beleza? Então aquele que é o mapa de sorvete, porque esse aqui, o próximo mapa é o mapa de gelo, beleza? Então não tem nada a ver com isso aqui. Deve ser provavelmente o próximo mapa aqui ou o mapa ainda mais longe, beleza? Então vocês vão ir liberando. Quando vocês liberarem, provavelmente deve descer o pop-up pra vocês e vocês compram, beleza? Então boa sorte aí e bora pro próximo item. Esse item aqui, rapaz, ele também tem mil de estoque, beleza? E você pega aqui nesse mapa. Beleza, pessoal, assim que vocês entraram aqui dentro do jogo, vocês vão clicar aqui em Limited e UGC. Vou clicar aqui em V. Pra vocês pegarem o item aqui, vocês vão ter que liberar aqui, né, esse Candy Island aqui, beleza? Vocês precisam chegar no Medieval Island aqui e também no Night Island. Você tem que liberar essas ilhas aqui pra você pegar esse item aqui. Então você vai liberando em ordem aí, né, quando você liberar a terceira, você dá a clean aqui e consegue pegar o item. Beleza, é uma corrida de tanque, né? Então simila aqueles jogos de corrida que tem aqui, né, simulador de corrida. Então vocês aí provavelmente já devem conhecer, beleza? Então boa sorte aí, bora pro próximo item. Esse item aqui, rapaziada, ele tem 5 mil de estoque e você pega aqui nesse mapa. Beleza, pessoal, entrando aqui dentro do mapa, a gente vai clicar aqui pra gente ver qual é a quest e você precisa dar 18 rebits aí pra vocês pegarem esse item, tá? Pra vocês dar rebits, vocês vão clicar aqui, tá? E vocês precisam de 2 mil, né, e 500, né, de força aqui pra vocês darem o primeiro rebits aí, né? A força de vocês é essa daqui, né? Você clica aqui, ó, em Train, né? Então você já aumenta aqui sua força. Não, 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 tá aí que tá indo automático. Vamos colocar aqui em Train, aí você vai aumentando sua força e a gente vai olhar aqui se é isso mesmo, beleza? É isso, né, exatamente isso mesmo. Então vocês aumentam a força de vocês aí, ó, fica treinando, né, e aumentando a força de vocês, né, até chegar nos 2K aqui e vocês dá o primeiro rebits. Beleza, então corre aí, né, porque parece ser algo bem tranquilo de fazer. Então boa sorte e bora pro próximo item. Esse item aqui, rapaz, ele tem 2.500 de estoque e você pega aqui nesse mapa. Beleza, pessoal, isso aqui é mais um desses mapas de pontos, beleza? Quando vocês entram aqui dentro do mapa, vocês estão vendo que os pontos de vocês estão subindo aqui, né, e é por clique, esse mapa aqui. E aí quando atinge esses cliques aqui, né, todo mundo do servidor atinge esse clique aqui, essa barrinha chega até aqui, você ganha um bônus, né, de ponto aqui, beleza? Você também consegue ver seus pontos na tabela aqui subindo, beleza? Esses pontos vão subindo aí um por segundo, beleza? Quando você atinge uma quantidade legal, você vai clicar aqui em UGC, beleza? E você consegue ver aqui, né, o item. E pra vocês pegarem aqui esses itens, esses precisam de 150 mil pontos aí pra vocês pegarem ele. Aqui vocês também conseguem ver os pontos de vocês, beleza? E eu recomendo muito esse mapa aqui porque eles estão sempre colocando itens aqui, beleza? E eu acho, né, relativamente fácil de pegar já que você só tem que ficar parado dentro do mapa aqui acumulando pontos tranquilão, né, até atingir mais de 100 mil pontos aí. E tentar pegar alguns desses itens aqui. Lembrando que tem item aqui que custa 90k, 100k, né? Então é bem tranquilo aí de pegar, beleza? Então boa sorte e bora pro próximo item. Esse item aqui, rapaziada, ele tem 500 de estoque e você pega aqui nesse mapa. Pessoal, entrando aqui dentro do mapa, vocês vão clicar aqui em Free Limited UGC. Vamos clicar aqui pra ver. Pra pegar esse item aqui, vocês têm que passar aqui 12 horas dentro do mapa e abrir 5 mil ovos, beleza? É apenas isso que vocês precisam fazer aí pra vocês pegarem esse item. Esse é o vídeo, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, fui e até a próxima. Tchau!